Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana do canal Orquídeas da Bibi e hoje eu vim aqui mostrar para vocês algumas florações que estão aqui em casa de algumas menininhas. Mas antes de eu falar, de eu mostrar para vocês essas florações, eu queria alertar vocês que tem orquídea, vocês que tem suculenta, vocês que tem plantas em geral. Gente, o calor está de matar. Então, muito cuidado com as regas, tá bom? Muito cuidado com as regas. Gente, eu nunca vi as minhas orquídeas tão sofridas como eu estou vendo agora por esses dias. Está aquele calor muito abafado, muito abafado mesmo agora. Nesse momento, agora eu olhei aqui, estava 38 graus. Agora era uma hora da tarde, agora são, deve ser umas duas horas. Então, assim gente, calor está muito. Então, evita, tá? Evita molhar as plantas de vocês nos horários mais quentes. Eu tenho o costume de molhar as minhas orquídeas sempre, tá? Sempre na parte da noite, sempre à noite, mas já faz uns três, quatro dias que eu não consigo aguar as minhas plantas à noite, porque quando eu vou aguar à noite, a água, gente, tá? Pelando, quente, pegando fogo. Chuveira elétrica aqui a gente não está usando, não. Está usando o chuveiro, mas o chuveiro é desligado. E assim você sai do banheiro assim, ó, suando, igual tampa de marmita. Pra vocês terem ideia, o tanto está quente aqui. Quente, aquele vento abafado, venta, mas vem aquele vento quente assim, sabe? Eu tomei banho agora aqui na mangueira aqui, pra aproveitar e molhar aqui também, o chão aqui, onde elas ficam. Eu já tô seca, totalmente seca. Totalmente seca, a minha roupa tá totalmente seca. Então, gente, ó, molha bastante o lugar aí onde você escutiva suas plantas, nos horários mais quentes. Molha o chão, molha a parede, mas não molha suas orquídeas nesse horário, tá? Nem mesmo as wandas, tá, gente? Porque as wandas, se você molhar, vai cozinhar, vai trazer fungo, tá, gente? E é muito importante também vocês fazerem uma aplicação de um bom fungicida, tá? Parece que tá meio embaçada a tela ou é minhas vistas? Peraí. Eu acho que é minhas vistas. Será que é minhas vistas ou é a tela que tá meio embaçada? Bom, deixa eu ver aqui, gente, peraí. Eu acho que é minhas vistas mesmo. Então, gente, olha, é... Aplica um bom fungicida nas plantas de vocês, tá bom? Pra não ter perigo de... De fungos, né, gente? É... Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. É... Muita gente me perguntou se tem perigo de aguar as plantas à noite. Gente, não tem perigo desde que o seu local seja bem ventilado, bem arejado, tá, gente? Porque o fungo, né? Os fungos gostam de lugar. Úmido, quente e sem ventilação, né? Então, assim, ó, tá ventando, mas tá vindo um vento quente. Se eu molhar minhas plantas agora, elas vai cozinhar, né? Então, gente, muito cuidar com as plantinhas de vocês. Aplica um bom fungicida, tá bom? Nas plantas de vocês, pra não ter perigo com fungo. Agora, a época tá muito propícia a fungo. Então, pra evitar, pra prevenir esses fungos, é... Usam fungicida aí nas plantas de vocês, tá bom? Então, bora lá mostrar essas meninas. Eu vou mostrar um aqui, que era pra te mostrar, mas não deu tempo. Porque as vaquinhas e também a... a Trips fez a festa. Olha aqui o que sobrou da coitada. Gente, esse... Parece que tá meio embaçado. Olha aqui, gente, o que que a vaquinha fez? Outras vacas sem vergonha. As vaquinhas que eu falo, gente, as vaquinhas... Umas verdes e amarelas que comem as florzinhas. E as danadas só comem a que tem pedigree. Só come flor cheirosa. Gente, olha aqui pra vocês verem o tanto que as plantas tá sofrendo. Gente, eu molho todos os dias. Eu gosto de molhar à noite, né? Como sempre eu falo pra vocês. Porque eu acho que as plantas se hidratam melhor durante a noite. Então, assim, como aqui, né? No meu cantinho é bem ventilado, bem arejado, eu não tenho problema, né? Em água à noite. Mas olha aqui, gente, tava tão gordinho. Olha aqui. Olha, tá desidratando. Tamanha a... O calor, a falta de umidade no ar, né? É... Tem um... Essas aqui é as que mais tá sentindo por enquanto. As mini, tem umas ali que tá meio capenga. Outras também, mais capenga ainda. Não sei não, Jequi, que vai ser de nós não, né? Pedir a Deus, pra Deus mandar uma chuvinha pra nós. Né, gente? Amenizar esse calor, porque tá brabo. Vou mostrar agora. Vou dar uma pausinha. Neiva do céu! Gente, essa planta, ela tá tão linda, ela tá tão grande, que eu não sei nem onde é que tá a plaquinha dela. Onde é que tá essa plaquinha, filha? Tá aqui. O nome dela... Vou falar agora pra vocês. Tropical Pointer. Eu tenho que refazer a plaquinha, porque tá desmanchando. É uma Tropical Pointer Chita. Gente, olha a corolação, ó. Coloração dessa planta, gente. Vou tentar mostrar o máximo possível pra vocês. Ela estava na varanda. Tive que correr e tirar, porque tá abortando os botões por causa da quentura. Olha isso aqui. Então, trouxe ela pra cá. Então, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, de mais de pertinho a cloração. Essa daqui, gente, sempre tá florida. Sempre eu tô mostrando aqui pra vocês. Olha essa coloração, gente. Olha que flor linda. E olha o cacho de flor que ela dá. Essa aqui deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa hacha aqui deu seis. Essa outra hacha aqui, ó, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Deu sete. E essa aqui, mais fraquinha, deu três. Tá? Olha quantas hachas ela dá. Muitas hachas. Como é que ela tá plantada? Gente, ela tá vindo broto aqui, virada no setenta. Quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco, 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 seis. Seis. Mais uma ali, sete. Mais uma ali, oito. Mais outra ali, nove. Dez. Onze. Onze brotos, gente. Mas olha a tosteira que essa planta já tá. Vocês lembram aí, né, quando eu plantei ela aqui nesse cachipô, né, sem nada de substrato, né? Vocês lembram, não lembram? Pois então, olha, já tá saindo o cachipô pra todos os lados. Brota igual uma desesperada, tá, gente? Gosta de claridade. Mais ou menos sessenta por cento de claridade, tá, pra ela. Ela flore bem, é uma planta que flore super bem, lindamente bem, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Então eu vou pendurar ela no cantinho dela ali, porque ela não gostou da varanda. Ai, gente. Sabe assim, quando você fica enfarteada, assim, goniada com os trem? É assim que eu tô. Desde domingo, sábado, que eu tô assim. Nossa, que horror. Misericórdia. Agora, vou mostrar pra vocês uma bichinha, coitinha mais bonitinha desse mamãezinha. Vai ser cheirosa lá na China. Gente, olha que gracinha. Tem que correr e mostrar pra vocês. Ela é bem clarinha, tá, gente? O vídeo deixa ela bem escura. Ela é muito mais clara do que essa aqui que eu mostrei aqui, ó. A toda comida, ó. Essa aqui é bem escura. Essa aqui é mais clara, ó. Tá vendo? Bem clarinha. Só que o vídeo não mostra tanto. A escuridão dessa e a claridão dessa daqui. Então, é uma planta bem clara. Tá cultivada, sendo cultivada no Sansão do Campo, tá? Num tronquinho de Sansão do Campo. E olha, que bonitinha. Essa aqui é uma catleia nobílio, tá? Pra quem não conhece, né? Pra quem não sabe. É uma nobílio. Então, é uma planta que eu acho fácil de cultivo, gosta. Gente, eu, pra mim, pra mim, tá, gente? Quem cultiva em vaso, ok. Quem cultiva em cachipô, ok. Cada um cultiva da forma que acha que deva, né? Uns têm mais intimidade com o vaso, outros têm menos intimidade com o vaso, que sou eu, né? Então, assim, eu, pra mim, eu acho mais imponente, mais bonito, mais chicoso. Uma valqueriana, uma nobílio no tronco. Olha aqui, pra vocês verem que trem mais bonito. Olha aqui. Olha que trem lindo da vida nossa. Então, assim, eu, gente, eu gosto, eu prefiro até plantar as minhas nobílio, ou minhas valquerianas, tudo em tronco, tá? Eu não tenho, deixa eu ver se eu, não, eu não tenho nobílio e nem valqueriana em vaso. Não tenho. Todas em tronco. Vou pendurar aqui por enquanto. E vou mostrar essa outra aqui pra vocês. Essa daqui é uma catleia nobílio amale. Gente, será que ela é amale mesmo? Será que ela não é um albense? Sei lá, eu não, assim, sabe, gente? De D de planta, vocês sabem que eu, assim, sabe? Ainda mais essas com pedigree. Conheço, não. Então, essa aqui é uma catleia nobílio amale. Claridade tá ótima, né? Olha, quem aí gosta de nobílio, entende sobre nobílio e puder me falar se é um amale mesmo. Não repara na cor da minha unha. Porque quem tem planta, não tem unha, tá? Então, assim, a hora que você pensa a unha tá limpinha ali, a coisinha mais bonitinha, você vai lá. Olha, acabei de mexer numa planta que tá aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, ó. Essa daqui é uma nobílio, catleia nobílio amale. Tá plantada num tronco. Tá, gente? Olha como é que ela tá desidratadinha, tadinha. Isso tudo é o calor, tá, gente? Tudo é o calor. Ó, vou explicar pra vocês por que que é que a unha minha não para limpa. Eu tava aqui... Ui! Olha, caiu. Me preparando pra poder fazer o vídeo pra vocês. E já dei uma cutucadinha aqui, assim, ó. Ó. No substrato. Olha a cor da unha, tá vendo? A gente que tem planta, a gente não tem unha. Não adianta, não adianta aqui, ó. Ó lá os brotinhos gracinha. Então, assim, ó aqui, ó. Tá suja já a minha unha, viu? Viu só? Como é que é as coisas? Deixa eu ver, vou mostrar mais uma. Pera aí. Voltei com essa encíclia rande. Olha. Que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Linda, 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 linda. Maravilhosa. Olha isso aqui. Ela tá plantada, gente, ó. Num coisinha aqui, ó. Numa plaquinha de peroba, tá? Aí eu vou pôr essa plaquinha aqui, porque caiu. E vocês sabem como é que é, né? Pra sumir plaquinha daqui pra ali. Então, vamos lá, vamos lá. Prontinho. Pra não ter mais perigo de perder. Então, essa daqui é uma encíclia rande. Tá plantada num... Numa placa de peroba, tá, gente? Olha, sombrite dela, gente, aqui em casa, é 50%. É muita claridade que ela recebe, tá? E olha o cacho de flor que ela dá. Linda, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu amo encíclias. Sou apaixonada por elas também. Todas, né, gente? Olha que linda. Perfumada. Vocês não têm ideia. A outra que eu queria mostrar, que foi totalmente atacada pelas trips, mas, mas, eu dei um jeitinho nas trips. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, numa frente ela deu cinco. Cinco flores, que já acabou. Nessa daqui ela deu três. Gente, olha o que que a trips é capaz de fazer com as suas flores. Tá vendo, ó? Quando vocês verem essas rajinhas aqui, ó. Tá vendo? Ruída. Manda mesmo, sem dó nem piedade. Caça um produto aí, um inseticida bom. E bate nas plantas. Já tava ruída. Eu bati o evidência. Tá, gente? E aí, pronto. Ficou do jeito que tava mesmo. Mas, matei a cia do arronquifuça com o gato cego. Matei. Matei. De raiva delas. Que, olha aqui. Essa planta é linda. Só que não deu pra mim nem aproveitar, nem ver a floração. Antes dos botões abrirem, já tava sendo ruído. Então, Ah, é, né? É assim, né? Eu sou vingativa. Não mexe comigo, não, que eu sou vingativa, tá? Se você acha... Gente, eu sou escorpiana, gente. Eu sou escorpiana. Quem conhece um escorpiano na vida sabe do que um escorpiano é capaz. Eu matei mesmo. Eu taquei mesmo. Evidência. E morreram todas as praguinhas. E não atacou mais. Mas, também eu não aproveitei, né? Infelizmente. Depois eu vou pegar a ID dela lá no grupo. Porque a menina passou pra mim. Uma amiga lá do grupo passou pra mim. E eu acabei esquecendo de... De anotar. De anotar. Tá? Então, meninas. Era isso, tá? Que eu queria mostrar pra vocês. Mostrar algumas florações. Que tava por aqui. Depois eu venho com mais florações. É porque ainda não abriu. Tá? Depois que abrir as outras... Deixa eu tirar uma fotinha aqui pra cá. Ai, peraí. Caima, Fabiana. Gente, olha. A hora que abrir as outras, tá, gente? Eu vou fazer o possível pra poder vir fazer vídeo pra vocês, tá? É porque tem dia... Gente, céu. É uma correria que só Jesus Cristo pra nos ajudar mesmo, né? Peraí. Deixa eu tirar uma fotinha aqui pra nossa capa. Isso. Então, assim. A hora que for abrindo aqui. Eu vou... Moço mandando aqui pra vocês. Fazendo vídeo aqui pra vocês. Amanhã eu vou fazer um vídeozinho de suculenta. Tá? Eu sei que vocês gostam de suculenta também. Vou mostrar uma suculentinha aqui pra vocês. Tá bom? O tamanho que elas já estão. Como é que elas estão se desenvolvendo aqui no meu cultivo, né, gente? Só falo um trem pra vocês. As bichas quase torrou tudo. Mas eu vou vir aqui amanhã mostrando um videozinho delas pra vocês, tá bom? Um beijão pra vocês. Você que não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Compartilha com seus amigos. Tá bom, gente? Ajude no canal. Deixa o seu joinha aí. Tá bom? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. E obrigado, gente, por todos os comentários. Por tudo, tá? Beijos. Tchau.